Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o que aconteceu com minha suculenta Topsiturbo, e aqui velha Topsiturbo. Olha pra isso, na verdade, gente, nem tudo são flores, né, no nosso jardim. Olha, eu tenho uma lembrança que eu acho que quando eu vim molhar ela, esse vazio aqui, olha, tá vendo? Eu já tinha mostrado pra vocês, eu acho que eu joguei água em cima dela, e aconteceu isso aqui, olha, apodreceu as folhas, Mas ela tava muito linda, olha pra quê? O que é que tá acontecendo? Ela tava linda demais. Agora, pra mim, a tristeza, olha pra isso, apodreceu a parte, eu vou tirar essa parte toda daqui, Vou aguardar ela ficar linda de novo. Eu ia trocar ela de vaso, mas infelizmente, aconteceu isso. Mas mesmo assim, eu vou separar, vou deixar ela no vazio só pra ela. Olha, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Olha o que aconteceu aqui. Aí eu pergunto, foi o sol? Foi excesso de água? Eu acredito que aqui também, nesse caso, foi excesso de água, gente. Olha pra quê? Que tristeza. Gente, eu não tenho mais uma glauca. Eu perdi todas as minhas aqui velhas glaucas. Todas, todas. Não tenho mais nenhuma. Mas, a vida é assim, né, gente? Nem sempre a gente acerta, né? Então, o que é que eu vou fazer com essa também? Vou fazer uma limpeza total nela. E vou replantar, pelo menos, essa parte aqui, ó. Olha a raiz dela, vê se ela não tá toda podre. Olha pra isso, gente. Que tristeza. Olha. Olha o que ficou. Dá pra isso. É, gente. Nem sempre a gente acerta, né? Gostaria de mostrar a todos vocês. Tá vendo? E pra aqui. É uma pena. Essa daqui, gente, esse cedo. Olha pra isso. Olha, só eu tocar, gente. Olha pra isso, o que é que tá acontecendo. Ô, meu Deus. Desidratou todo. Eu fiquei dois dias sem vir aqui, gente. Olha pra isso. Meu Deus, tava tão bonitinho. Meu pai. Olha pra isso, caindo no chão. Vou deixar essas... Ô, meu Jesus Cristo. O que é que eu vou fazer? Olha, vou... Vou quebrar aqui. É o que eu posso fazer. Já tá caindo, gente. Ó. Vou quebrar aqui. Vou replantar aqui essa parte. Deixar essa partinha aqui. Pra ver o que é que vai acontecer. E vou replantar ela em outro vaso. Essas folhinhas aqui eu vou deixar. Ver se brotam. E... Vamos em frente, né, gente? Que na vida nem tudo a gente sai ganhando. Como eu sempre falo, né? Essa tá aqui também. Não sai daqui. Tá dando um sinalzinho aqui de vida aqui, ó. No cantinho. Mas... Ô, bichinha danada que me dá trabalho, gente. Eu... Tem gente que diz que ela é de fácil cultivo. Pra mim não é, não. Eu tenho meses que eu ganhei só esse... Pézinho macio. Agora que tá saindo um sinalzinho. Olha, gente. Tá vendo? Meu Deus, é isso mesmo. Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês aqui. Pera aí. Olha pra aqui. A minha menina linda também que deu flor. Ainda tá com flor aqui. Olha pra aqui pra baixo. Olha. Olha. Olha pra isso. Aí eu coloquei uma... Porque ela é muito sensível. Ela não gosta de muita água. Eu coloquei umas pedrinhas aqui. Porque a proporção que eu for molhando, que eu for secando, não pega totalmente na planta. Olha pra isso. Olha pra isso. Mas pelo menos, eu coloquei aqui, ó. Pra não pegar totalmente na raiz. Olha, gente. Que linda. Vou fazer uma limpeza mais tarde nas plantinhas. Vou ver como elas estão. E é isso aí, gente. Infelizmente, né? Aqui tem algumas. Tavam num berçário. Já estão crescendo. Olha o tamanho dessa. Olha. Um de mil aqui. Olha pra aqui. Olha o tamanho dessa folha. Aqui eu vou colocar desse pega. É uma tristeza, né? Enquanto umas estão bonitas, outras estão feias. Mas eu tô super triste com o meu cedo. Olha pra isso. É isso mesmo. O verão é assim. Até esse outro cedo também, olha. Caiu um monte de folhas. Olha pra isso. Aí, tem dias que é excesso de água. Tem dias que é o sol. Em meio a tanta tristeza, vai vindo aqui. Plotinhos novos. Essa é a alói aqui. Essa daqui. Foi a Daiane Amorim que me deu. Vou trocar de vaso também. Que ele tá aqui nesse vasinho aqui da Rosa do Deserto. Mas ele tá amando. Tá amando. Eu fiz outra mudinha dela. No mesmo dia. Olha o que ia acontecer. Olha a diferença desse daqui. Pra esse. Olha. Olha pra aqui. Como é que pode. Olha pra isso. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha. Olha. Olha pra isso. Infelizmente, gente. Olha pra aqui. Fazer uma limpeza nela. Trocar ela de vasinho. Ver se não foi muita água também. Tá parecendo que foi muita água também. É porque às vezes, agora no verão, a gente termina se passando. Às vezes a gente molha demais. Às vezes molha de menos. Mas é isso aí. Vamos em frente. Né? Minha Rosa do Deserto. Porque...